Ai, ai. Olá, tudo bem com você que me acompanha aí do outro lado? Eu espero que sim. E antes de dar continuidade a esse vídeo, eu peço encarecidamente o seu joinha e também peço para que você compartilhe muito esse vídeo que vai ficar micro. E por quê? Porque eu vim atender a pedidos de algumas inscritas que me pediram que eu trouxesse o pior perfume que eu já adquiri aqui no meu canal. O pior de todos, gente. Todos, até incluindo aqueles que foram água de chuchu que eu adquiri nesses quatro anos de canal. Qual seria o pior de todos? E se essa pergunta me fosse feita algum tempo atrás, eu não estaria gravando esse vídeo para vocês. Porque não tinha aparecido ainda um que eu considerasse como o pior de todos. Mas ano passado, em 2019, eu fui agraciado em conhecer esse perfume. E agora sim eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que esse é o pior perfume de todo esse tempo de canal. Dentro desses quatro anos de canal, esse é o pior perfume que eu conheci. Não fixa, não projeta e não tem cheiro de nada. Além de que me deu alergia. É isso mesmo. Eu fiquei todo empolado. Eu me cocei de cabo a rabo. Eu fiquei desesperado. E eu nunca imaginei, na minha cabecinha, que durante esses quatro anos fosse aparecer um perfume que fosse acontecer isso comigo. E é este aqui, gente. Água de banho. É água mesmo. Da dona Natura, do cheirinho de moça. Pelo amor de Deus, esse é o pior, pior. Barrou todos da Boticário, que são água de chuchu. Barrou. Porque os do Boticário, pelo menos, não me deram alergia e não empolaram meu corpo todo. Ficou vermelho, gente. E por quê? Porque dentro desse bonitinho aqui, que é ordinário, é pura água e álcool. É álcool, álcool. O álcool aqui é tão forte que me dá dor de cabeça quando eu sinto. Ele é meio oleoso, grudento. E o álcool que vem nesse cheiro de moça deixou minha pele irritada. Avermelhou, coçou. Eu fiquei louco. Eu tomava banho e quanto mais água caía, parece que mais comichão na minha pele me dava. E eu fiquei desesperado com esse perfume. Então, na minha humilde opinião, respeitando você que me acompanha, que gosta dele, esse daqui é o pior, porque na minha pele ele agiu de maneira grotesca. Me deu alergia, me deu coceira e quase eu desmaio usando esse perfume na época que chegou para testar e trazer a minha opinião. Então, Ecos, moça, queridinha, para mim, é o pior perfume da história. Não existe coisa pior do que isso daqui. Meu Deus do céu. Tenho até medo. Eu estou pegando, mas eu estou receoso com ele aqui. Ele está aqui. Eu estou, olha, estou já muito perto. Deixa eu colocar ele aqui. Fica aí. Então, é isso. Respondendo as inscritas que gostariam de saber qual era o pior perfume que eu tinha experimentado em quatro anos de canal, Ecos, moça, Natura. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.